Oi, turma! Eu nunca fui muito fã de seleção Sempre acompanhei a seleção em Copa Gosto, daí eu torço mesmo E quando tem jogador do São Paulo, sempre fui assim Minha seleção é o São Paulo Se tiver jogo da seleção brasileira Junto com o mesmo horário de jogo de São Paulo Eu vou assistir o São Paulo Paro pra assistir a seleção se tem algum jogador De São Paulo jogando, aí eu gosto Essa bosta aí, ele tirou o Rafael Do time, São Paulo E aí, irmão O senhor Rami Rodrigues acabou Com a seleção brasileira hoje E o cara no São Paulo Concede jogar Se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like Compartilha o vídeo com todo mundo Deixe seu gostosinho, que é muito importante Pro crescimento do canal, taca o dedão no like Aí, tá certo? O boneco de abarreta Deixa ficar meio Estranho, né? Eu não sou estranho não, eu sou bonitão Eu tô com o negócio aqui, cara Não sei o que que é Eu vou no médico Porque essa alergia aqui não é normal, não Olha E será que é isso? Bora lá, turma Seleção brasileira Empatou com a Colômbia O A1 tá em segundo lugar do grupo Vai pegar o Uruguai na próxima fase E a Colômbia de Rami Rodrigues Pegou em primeiro do grupo Porque o Rami Rodrigues em três jogos da Copa América Em dois ele foi o melhor O melhor do jogo E aí, irmão A seleção com o Rami Rodrigues Richard Rios E John Arias Engoliu o meio-campo da Premier League Que tem Bruno Guimarães João Gomes Paquetá Esse Paquetá Eu acho um jogador normal, rapaz Acho normalíssimo Tarde Paquetá, rapaz João Gomes também Sei não, Pablo Márcio Que é melhor que Tarde João Gomes Jogou nada Bruno Guimarães também Não acho nada demais Richard Rios Virou titular agora Há pouco tempo do Palmeiras, né? Richard Rios Porque ele nunca foi titular absoluto do Palmeiras No final do Campeonato Brasileiro Ali do ano passado Ele pegou titularidade E esse ano ele é titular Aí virou John Arias Lanterna do Campeonato Brasileiro Joga no time que é Lanterna E Rami Rodrigues Afastado do São Paulo São Paulo botou o cara pra escanteio Escanteado São Paulo quer vender o homem O mais rápido possível Os caras Engoliram Os jogadores da Premier League Engoliram O meio-campo da Premier League Esse aí, mano É isso Olha o que o pessoal falou Fica convocando Sua gente da Premier League, né? O Pedro cabia nessa seleção aí, rapaz Rafinha Sabinho Pedro Veiga O Veiga joga muito mais que o Paquetá, rapaz Rafael Veiga joga muito mais bola que o Paquetá, rapaz Veiga joga demais Lateral direito Botaram esse Danilo Mike Joga mais que o lateral direito Mike Joga mais que o Danilo, rapaz Se Danilo joga nada Esse capital da seleção brasileira, rapaz A zaga da seleção brasileira tem que ser Beraldo e Murilo Aí bota Marquinhos Militão de zagueiro Pelo amor de Deus, rapaz Não precisa dar que militão de zagueiro Mas não dá, não O que mais, cara? Goleiro Esse Esse Alisson Falhou hoje Quase que o Brasil toma gol Dorival Deixa o Hendrick na reserva Pô Aí fica com o Rafinha Vinícius Júnior não tá jogando nada Rodrigo não tá jogando nada Mãe de Deus Um monte de jogador aí Isso provou aí Aí os caras que jogam o Campeonato Brasileiro Deitou Em cima dos caras Da Premier League Tá certo, mano? Deitaram Nos caras da Premier League Deitaram mesmo Deitaram Deitaram Soprou uma coisa aqui no meu ouvido Que o meio campo Do Campeonato Brasileiro Tá arrebentando o meio campo Arrebentou o meio campo da Premier League Mas isso é questão de De formar É Bicha de meio campo de áreas É verdade Contra Bruno Guimarães João Gomes E Paquetá Um jogando o Palmeiras Já foi o que aconteceu hoje no jogo Não tá errado Não tá errado Não tá errado Fechou muito nível Da seleção brasileira A seleção brasileira Caiu o nível Olha o que o Asprila falou E vê se o Asprila tá certo ou não Tá certíssimo Faustino Asprila A este Brasil Que medo Estos jogadores de Colombia En este momento Ven a este Brasil E le van a tener Que Le pasan por encima No Colombia Ay, hombre A este Brasil Que medo Le va a tener Ya la cara De ganar hace dos meses No Yo creo que Lo miran Lo miran A los ojos Lo miran A los ojos Que miedo Le va a tener Eso era otra época Que uno decía Viene Ronaldinho Que vamos a hacer Con Romario Que vamos a hacer Con Ronaldo A estos Pero que no 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 Brasileiro Deve estar Pesando Como vamos a hacer Para o último Para o último Para o Que no 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 Porque a seleção Brasileira Nunca mais Foi a mesma Porque a Colômbia Tinha que ter Passado o Carro Se ele Falou Antes do Jogo E a Colômbia Jogou Melhor Que a Seleção Brasileira Seleção Brasileira Não mete Mais medo Em ninguém O Diário Olé Também Falou O Diário Olé Falou Seleção Brasileira Não joga Mais nada O Diário O Diário Olé Falou Quem diria Seleção Brasileira Não bota Mais medo Em ninguém Tá Louco Rapaz O Brasil Tomou Até Olé Poucas Vezes O Brasil Esteve Tão Longe De Parecer Brasil Divorciado De Sua Identidade Da Alegria Do Futebol Foi Impotente E Inofensivo Diário Olé Da Argentina É Até os Argentinos Que fase Que fase E o Rami Rodrigo Arrebentando Lá No São Paulo Não joga Tá Louco Quer saber De nada O Rami Rodrigo Deu até Chapéu No Viníci Júnior Chapéu Chapelou O Viníci Júnior Eu vou falar Pro C Do trio Richard Rios Rami Rodrigues Tá no meu time E o Arias Quem que eu preferia Bruno Guimarães João Gomes E Paquetá É mano O problema assim Que os três São bons jogadores Bruno Guimarães Paquetá E o João Gomes Né Mas Na seleção Não tá rendendo Não sei O que tá acontecendo A safra é ruim E os três Da Colômbia Engoliu Os três Da Premier League Os três Do Campeonato Brasileiro Engoliu Os três Da Premier League Rafael Veiga Tinha que ser convocado Mike Zé Rafael Só aí Do Palmeiras Tá certo Do Flamengo Dá pra convocar O Pedro É que não pode Também Que é Desfalcar os times Tudo Mas é bom Pra aprender Só convoca A gente Da Premier League E o Rami Rodrigo Não quer saber De jogar No São Paulo Essa bosta Eu fiquei puto Pra caramba Vendo o jogo O cara dava Até carrinho Até dando carrinho Ele tá No São Paulo O cara não joga bola Pior seleção brasileira Que eu já vi na vida Crem deus pai Valeu turma Valeu Valeu